Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal e hoje trazendo um vídeo aqui de dicas no Power World Mas antes da gente começar eu quero passar para vocês um recado aqui, então se liga aí Bom galera, estou aqui de volta e antes da gente começar o vídeo eu quero apresentar a vocês o canal Power World Brasil É o mais novo parceiro aqui do meu canal, estava falando com o pessoal lá e se vocês querem um canal de vídeo sobre Power World exclusivo Eu super recomendo eles, tem alguns vídeos bem divertidos, vocês vão curtir pra caramba É um canal voltado exclusivamente para Power World, tanto como dicas, como notícias, entre tudo Muita informação para vocês, então segue lá o canal deles, se inscreve no canal deles aqui no YouTube E também dá uma olhada lá no Instagram, eles tem um Instagram oficial, lá eles trazem muitas novidades, falam sobre mods, falam sobre notícias do game Trazem algumas coisas interativas, então é um canal só exclusivo para Power World Segue a dica Power World Brasil, canal top galera, segue eles lá no Instagram Que vocês vão estar dando uma grande ajuda para o pessoal e também se inscreve no canal aí no YouTube Bom, desde já, meu muito obrigado a todos, um grande abraço aí para o canal Power World Brasil e bora para o vídeo Bom pessoal, dica dada sobre o Power World Brasil Agora vamos tratar do assunto desse vídeo, que é como fazer a Jormontide, que é esta criatura que eu estou aqui montado Com paus de nível baixo, isso é para quem está começando o game Para quem já tem os níveis razoáveis, então eu vou estar passando aqui a dica para vocês estarem fazendo com acasalamento A Jormontide para ter aí na sua base Lembrando, vale ressaltar uma coisa, por ela não ser o boss Há uma grande chance dela não vir com a passiva lendária da Jormontide Então para isso eu recomendo, se vocês quiserem ter a passiva Realeza Marinha, a habilidade passiva da Jormontide Vocês podem estar encontrando ela na versão boss aqui no nível 45 Nas coordenadas menos 175 por menos 268 E vocês podem estar encontrando ela também aqui mais abaixo Também nível 45, nas coordenadas 350 por menos 85 Ela vai vir com a passiva Realeza Marinha, que aumenta os ataques do tipo Água Bom, mas chega de enrolação, vou fazer um pequeno corte aqui e vamos para os acasalamentos Bom pessoal, estou aqui de volta e vamos diretamente aqui aos acasalamentos Vocês só vão estar precisando de dois paus de nível razoavelmente baixo Não são muito difíceis de encontrar E vocês já vão poder estar fazendo a Jormontide normal A versão da Jormontide normal A Ignis vocês tem que capturá-la Mas, vamos direto ao ponto Como eu falei antes, ela pode ser encontrada em dois locais Este aqui, que está próximo da minha base de acasalamento E aqui numa ilhotazinha que fica aqui no meio desse lago Ela estando no nível 45 E a versão Ignis vocês encontram aqui na ilha de proibição à caça nível 2 Vocês podem estar capturando ela aqui Para acasalar a Ignis, vocês tem que fazer Ignis com Ignis Ela só acasala com bichos da mesma espécie que ela Então não tem como você estar fazendo ela por breeding A versão Ignis da Jormontide, né? Vai ter que pegar a versão normal mesmo Bom, sem muita enrolação, vamos mostrar os bichos que a gente vai precisar O famoso e conhecido Relaxasaurus Que, curiosamente, é o bicho que mais é usado nesse jogo Para a maioria dos acasalamentos você tem que ter um Relaxasaurus É uma coisa incrível Parece que a alma do jogo é este bicho aqui Vocês podem estar encontrando ele nesta área aqui do mapa Tanto pelo dia como pela noite A média de nível dele vai ser mais ou menos por volta do nível 18 Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos Mas por a média nível 18 vocês podem estar encontrando aqui o Relaxasaurus O outro prop que a gente vai precisar Para fazer o acasalamento é muito mais simples ainda Porque ele já é um miniboy de mapa Que é o nosso querido Sweepa nível 11 Para quem está assistindo a minha série Aliás, eu recomendo, né? Eu estou com a série zerando esse jogo em dupla Eu e o amigo Ciel No segundo episódio a gente conseguiu capturar um Sweepa Aqui E foi bem divertido Bom, vocês vão estar precisando aqui do Sweepa Que nasce nessa área aqui do mapa E de um Relaxasaurus Juntando os dois aqui A gente vai ter um bicho aqui muito interessante Que ele já está ali na próxima área de acasalamento Que é o Arsec Mas eu vou deixar logo mostrar a vocês Porque o mais importante, além de falar, é mostrar o conteúdo, né? Então vamos aqui, ó Como vocês podem ver Ele vai dar um ovo rugoso colossal E aqui nasceu o Arsec Que é a junção do Sweepa com o nosso Relaxasaurus E depois vocês pegam o Arsec e juntam com o Relaxasaurus Pode ser outro ou o mesmo que vocês usaram no acasalamento anterior Desde que seja Marchifêmea Juntando o Arsec com o Relaxasaurus Nós vamos conseguir a nossa querida Jormuntide, pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cadê? Pronto, e aqui está ela Veio com a passiva da sorte Que foi justamente do Relaxasaurus Que foi um Relaxasaurus A versão Shine, né? Que eu encontrei aqui no mapa E dessa forma, pessoal Usando apenas duas criaturas Que é o Sweepa e o Relaxasaurus Vocês podem estar conseguindo uma Jormuntide E de quebra, um Arsec junto de bônus, né? Mas, sem muita enrolação aqui agora Deixa eu... Eu vou trocar alguns bichos aqui Cadê? Vou pegar aqui E vou me preparar Porque eu vou mostrar pra vocês Eu vou tentar capturá-las em vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Como são dois locais que spawnam a Jormuntide Eu vou em um deles Acho que eu vou nesse aqui que está mais perto da base Ou no outro, não sei Vou dar uma olhada E vou tentar capturar a versão normal Depois eu vou lá na ilha de proibição a caça nível 2 Tentar pegar a versão Ignis Então eu vou fazer um pequeno corte aqui E volto já Alguns momentos depois Bom, pessoal Voltei aqui na primeira localização da Jormuntide E vamos tentar capturá-la aqui Mas primeiro deixa eu atraí-la aqui pra praia E vamos com o nosso poderoso Depresso Vai, Depresso Nossa Senhora, coitado Já tomou um Ah, mostra ela o que você vê Depresso Um abraço pro amigo Ciel Que gosta muito do Depresso Epa Boa, Depresso Deixa eu ajudar ele Dá o bichinho aqui Dá o bichinho aqui Boa, Depresso Pega ela, Depresso Pega ela, Depresso Boa, Depresso Agora deixa comigo Pronto Bom, eu recomendo estarem usando a... Eita Meu nome A Esfera Terra ou Superior Pra estar pegando ela Dá 1% de chance na Esfera Terra Vou tentar com ela A armadura que quebrou deve ter sido só o chapéu mesmo A armadura que quebrou deve ter sido só o chapéu mesmo Eu sei que com as outras funcionam Com a Ultra e com a Lendária Mas eu queria tentar pegar com a Terra Bom, só tem umas duas da Terra, né? Vamos ver Ah, quer saber? Vou tentar com a... Com a Ultra agora Fica pra quanto? Fica 26 Ó Mesmo assim ela não fica fácil É, se quiserem ter uma chance um pouquinho maior de pegar Pessoal, recomendo a Esfera Ultra, viu? Boa, aqui Deixa eu trocar aqui o elmo na armadura Pronto Peguei Aí, eu veio com realeza marinha Vamos pegar esse baú aqui Bom, conseguimos a Dior Muntide aqui de água Pra mostrar pra vocês E agora eu vou até a zona de proibição a caça nível 2 Vou esperar amanhecer, lógico E tentar pegar a de fogo Então, até já Bom, pessoal Chegamos aqui no segundo local A zona de proibição a caça nível 2 Que aliás é próxima a minha base aqui nesse save E já demos de cara aqui com uma Dior Muntide Ignis Nível 45 Fêmea E uma nível 43 macho Então Vou me preparar aqui pra estar capturando aqui Deixa eu ver Tem um guarda ali, ó Da Elite Eu vou ver se desse lado aqui tem algum Se não tiver, eu vou tentar pegar essa daqui Nível 45 mesmo Dessa vez Como eu disse no vídeo A Esfera Terra captura Só que a chance é bem pequena Então eu recomendo estar usando a Ultra Ou a Lendária Pra ter uma chance maior, né? Deixa eu ver aqui Eu vou estar usando a Ultra Até porque Não é o nome Que eu esqueci agora de falar A gente tem que capturar ela rápido Antes que os guardas venham A guarda tá ali no meio, ó Vamos lá Vem aqui Pronto Atrair ela pra cá Cuidado com o Incinerant Porque o Incinerant ataca também É agressivo Vai, Depresso Aliás, esqueci de trocar Esse tudo Depresso Ele tá com esse aqui de raio ainda Boa, Depresso Acerta pelo menos mais um ataque Puxa ele de volta Isso Puxa, quase que eu que vou de vala aqui Acho que já tá bom Não dá pra tentar pegar Vai Ficou Bora antes que algum guarda venha aqui Vamos Eu não quero Dar outro tiro nela Ou coisa do tipo Pra não correr o risco de matá-la Embora que aqui Não seja difícil de aparecer Pronto Pegamos aqui Diferente da Da Jormuntide de água Ela não tem o buff de realeza, né A de água e realeza marinha A de fogo não tem E não é difícil de encontrar Como vocês podem ver Nasce de duas a três Aqui nessa área de baixo Não sei se na área de cima Elas spawnam também Vou até dar uma olhada Mas eu peguei uma Tem mais uma aqui E da outra vez que eu tive aqui Pra pegar Aqui, tem mais uma aqui Spawnam três Certinho Spawnam três aqui na área de baixo Não é difícil Vamos ver aqui Ah, spawnam em cima também Tem mais uma aqui Quatro Cinco Contando com a que eu peguei, é claro Deixa eu ver se tem mais alguma por aqui Seis No total Seis Jormuntide Ignis Pra vocês estarem pegando aqui Na ilha de proibição a caça Três na parte superior Três na parte inferior E nasce também o Quiver O Quiver nasce aqui Só que Só nasce um E ele fica andando aqui Depois desespauna, né Então Enfim Esse não é o objetivo aqui do vídeo Bom Deixa eu sair aqui um pouco Pra tirar esse nome de Cometendo Crimes Acho que aqui já some o nome Não sei Isso Vou pegar esse baú aqui Vamos ficar por aqui mesmo Melhor Bom pessoal Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi mais um vídeo aqui de dicas no Pau Word Mostrei como vocês podem estar fazendo com Paus de nível baixo A Jormuntide de água E como vocês podem estar capturando Tanto ela Como a versão de fogo dela Então Meu muito obrigado a todos Tchau, tchau E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo